Para você que ficou preocupado com o resultado das eleições nos Estados Unidos, não faça isso. Veja tudo com a maior tranquilidade possível. Para o Brasil, embora muitos analistas digam que vai acontecer isso ou aquilo, uma grande diferença, etc, etc, até parece que tudo vai virar de ponta cabeça com o resultado da eleição, nada disso. O Brasil, preste atenção, é um parceiro dos Estados Unidos e isso vai continuar assim. Os americanos gostam do Brasil, as empresas americanas estão maciçamente no Brasil, nós temos raízes históricas com os Estados Unidos e isso com Trump, sem Trump, seja qual for o presidente, vai continuar. Algumas coisas podem mudar? Podem, mas vão se acomodar muito rapidamente. Ouro no olho. Eleição em país que não é nosso é uma coisa deles. Eles precisam reciclar, eles têm a decisão soberana deles e nós aqui apenas vamos nos acomodar e temos que aprender com eles. O americano vai ser sempre americano-ocêntrico. O que nós precisamos saber é o que interessa para o Brasil. Como eles fazem, o que interessa para eles será feito. E amém.